E aí, meus amigos, como é isso? Salve! Salve! Fúria e Team Liquid. Fúria Brasil, Team Liquid América do Norte. Agora o mapa é do time da Liquid. Olha a balinha do Henrique. A Fúria CT vem de Henrique, Jacaré, Vini, Atiú e ele. Caceratu! Brasil! Toma, toma, né? Sabia, toma também. Três jogadores mortos aí do time da Liquid. Já tem informação do NaFly. O NaFly tá ali meio que em choque. Tem a informação do Steel agora. Tem que matar ele, tem que matar. Caiu o Steel, é só o NaFly. Na Molotov, tá queimando, bicho. A C4 tá sendo defusada na Fly. Ele vai tentando. Aí a C4 nem pra ele tava. Bomba defusada. Não tinha kit. O time da Fúria 1. Liquid 0. Estamos aí. Pode pagar nada, velho. Calma, meus amigos. Calma. Um bom retake. 1x0. Aqui é acreditar, velho. A gente tomou o primeiro mapa? Que era a nossa escolha? Tomou. Mas aqui a Mirage. A Fúria tem uma boa Mirage. O último é Vertigo e a Fúria tem uma boa Vertigo. Aqui esse confronto aí está em aberto, velho. Está em aberto, velho. Olha. Maravilha. Maravilha, Henrique. Maravilha. São duas kills. É um forçado? Não. É um eco do time da Liquid. Só o Grimm comprou alguma coisinha. Quer outra? Nossa Senhora, que bala da gente. Não morre. Boa. Boa. Vai ser armado do time da Liquid. Só um que não tem. 2x0. O time da Liquid vem, mano. O time da Liquid vem pro terceiro round armado, velho. Né? O time da Liquid não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar. Olha o arte. Olha o arte. Olha o arte. Olha o arte. Tem que ter calma, velho. Aqui tem que ter calma, velho. Tem que ter calma. O arte vai ruxar, velho. O arte vai ruxar, né? Mano, o BT, ele vai colar pro jogo da T1, senhores. O BT, ele vai colar o jogo da T1. Já combinei com o BT. Ele vai colar pro jogo da T1. Então, comédia, está confirmada aí no dia de hoje. Daqui a pouquinho, depois desse jogo aqui da SMD3, tem o jogo da T1. Ele estará aqui, né? Até o momento ele tá preso. Até o momento, o BT tá preso. Mas pro jogo da T1, vai abrir as corpos aí pra ele. O arte. Olha o arte, velho. Conseguiu a primeira kill. Vai saindo na vantagem a fúria. Lembrando que tinha um que acabou não tem dinheiro pra comprar. Mas como o Steve morreu rápido, conseguiu pegar a K aí, o Green. É 4x5, terceiro round. A T1 já jogou? Não. Então, a T1 vai jogar. T1 em New England Raiders é o próximo jogo. O Elite já escutou. Meu Deus, mano. A gente... Olha aí, mano. Que vacilo. Pô, a gente fez muito barulho. A C4 ainda tá na base. Esparrou demais. Os dois abriram junto. Não tem motivo pra você abrir ali coladinho na janela, saca, velho? Sem dar o clear ainda, mas sem dar o clear embaixo. Cacerata, ele pode conseguir pegar esse M4. Acho que é pra isso que ele foi pra janela. Pra tentar pegar esse M4. Só que ele abandonou a B. Abandonamos a B. É 4 jogadores da Fúria no Bombe A. E a B está clear, senhores. Os caras vão entrar. E aí, meu? E aí, minha gente? E aí, minha gente? E aí, minha gente? A B é deles, brother. A B é deles. Olha aí. A B é deles, mano. E agora virou bagunça. Melhor guardar. É melhor guardar. Esse 4x4 aí, sério mesmo. Já guarda, velho. Aí, ó. Ah, abalou, mano. Não tem pra que a Fúria ir aí, mano. Ó, o Henrique já ficou aí, 32 de HP. Ele falou, mano, desencana. No próximo round, o Vini dropa uma. O Cacerato dropa outro. A gente apostou no Bombe Errado, velho. Cara, é foda. Por que você falar ômega-lu, 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 né? Mas, mano, se os caras vão pro Bombear, você vai falar, caralho, mano. Porra, olha, olha. Olha que leitura, né? Que leitura. Que leitura. Olha a leitura aí. Né? Então, arriscou, velho. Arriscamos errado. Apostar é isso. Apostar acaba sendo isso, velho. 2x1, pelo menos perdemos só duas armas. Saca, velho? Pelo menos. Pelo menos perdemos só duas armas. Se tivesse perdido tudo, o abalo seria gigantesco. Essa é a B de bem-vindo, Galo. Essa é a B de bem-vindo. O foda desse último round é que a gente tava na vantagem de 5x4. A gente tava na vantagem. Aí acabou que o Arte morreu na janela e o Cacerato abandonou a B. Era... Perder um round de 5x4 desse jeito dói um pouco, velho. Dói um pouco. Fúria 2, Liquid 1. O Stewie, ele vai... Ele vai manjar, ó. Ele manjou. Bela... Aí ficou até que uma trade ok. Eles sabem que o Vini, mais conhecido como PL... Agora eles vão ficar perdidos. Se avançou, se não avançou. Se tá, se não tá, se foi. Já falaram. Grimm, tem como você dar uma olhada aí? Se o velho, ele ainda tá no rato? Vai... Hum... E ele tava. E aí conseguiu a kill ali, o Grimm, pra cima dele. É 3x4, a vantagem agora. É, tem que olhar a cadeira aí, mano. A gente... Meu Deus, toda hora ninguém... Ninguém olha aí, mano. Opa, opa, opa. Aí é mais... Sou mais cacerato. Mato primeiro. Mato segundo. Deu a gas no terceiro. Tô falando que ali eu sou mais cacerato, tá ligado? Aquele pulinho sem fazer barulho. Finaliza ele, Yuri. Finaliza ele, Yuri. Finaliza ele, Yuri. Beleza. 3x1. Ah, dupla aí, o rato. Ah, meus amigos. A hora que eu vi, o cacerato tava bem posicionado. 3x1, round importante. O time da Liquid não tá com muita grana. Tem dois jogadores com menos de 3k ali. 3k ao menos. O time da Fúria tem um dinheirinho. Consegue ali até a W pro arte. A gente vem. Até o momento, estamos aí 3x1, velho. Estamos aí num 3x1, velho. Né? Malandro. Pegado, viu, velho? E aí o torcedor, ó. Vai chegando o torcedor aí da Fúria no Alambrado. Vai chegando o torcedor da Fúria aí na Tribuneira. É 3x1. A Fúria vem armado, forçado do time da Liquid. Toma. Ah, tá em choque, né, Steve? Você tá em choque, né, Steve? Então toma também. Olha, fala do arte. Não dá não, velho. Você pode tentar simular. Olha o Henrique. Ele já prega uma ali, ó. Só uma na do Elige. É 3 jogadores mortos, 2x5, time da Fúria. Num quinto round fortíssimo. 1 minuto e 25. Aí já tinha 3 na vala aí, velho. No carro do IML, né? Já tinha 3, velho. Agora é só não perder arma. Só ficar sossegado. Não ser herói. É, tem hora pra ser herói. Tá calmo. O próximo mapa é Vertigo, se Deus quiser, né? Não temos garantia nenhuma de ter um terceiro mapa. A garantia do terceiro mapa é se a Fúria ganha esse, né? Então, 3 com mais um. 4 Fúria. 1 pro time da Liquid. Um comecinho bom, mano. Um comecinho bom, velho. Um comecinho aí, velho. Um comecinho interessante, velho. Nossa. Cara, é eco deles. Não tem colete. São algumas Eagle, Glock e P250 sem colete. Ó. Sai, sai, sai. Já tomou, já tomou um tiro de Eagle, Art. Ó. Molotov. Maravilha. Meu Deus, Yuri. Meu Deus. Parecia eu ali no código, velho. Nossa. Toma, HE. Morreu. Opa. Simulou, hein? Simulou. Segue o jogo. 5 a 1. Perdemos só uma arma ali, Duarte. O Cacerato. Ele ainda tá com essa MP. Foda-se. Juntando um dinheirinho. Estamos indo. Estamos bem. Até o momento. 5 a 1. Um começo de segundo mapa aí, velho. Não é, tá? 0 a 0. 0 a 0. Não emociona, velho. Não emociona. Senhoras e senhores, não emociona. É? Mandam um salve. Salve pro Igor Cardoso. Quatro meses aí. O Matt Cabral. O Luga Franisch. O Vasconcelos. O Cléber Junior. Gode Jacaré. 11 barra 1. 11 barra 1 para o Jacaré. 5x5. Sétimo round. Comecinho. E o Yuri avançando. Tomou a flash na cara, velho. Não tinha como aí, velho. Nossa. Só se ele abrisse ali muito rápido e conseguisse matar um. Calma, calma, calma. Sem se esperar. Sem se esperar. Opa. Nossa. Sem se esperar. O Art, ele já é cachorro no 4x5. Imagina agora no 4x5. E o time da Fúria apostando muito. Você vê? Jogando uma miragem de apostas. Uma hora, ó. É aquele mesmo esquema. E tá girando pra A. E agora a Liquid, ela vem. Não, Filmin. Ah, Filmin. Ah, Filmin. A gente tá ouvindo os caras atacarem. Agora fica lá os 4. Volta, Filmin. Toma. 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 Já olha o Cacerato. Duas. Olê. 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 Nem precisou do Filmin. Nem precisou. Nem precisou. Duas kills no Art, duas no Cacerato. Na Flyer já está ouvindo e chegou pra morrer. Ah, meu Deus, Filmin. Não. Não. Toma, Varado. Ah, já fez a Gu. Toma outro. 6x1. Que beleza. Espeta a bunda dele, Jacaré. Pensei que ele ia dar uma espetada ali com a Butterfly. Estamos aí. Né? Estamos aí. Ai, meu amigo. Né? Ah, o Grin já leva a mão aí, a testa, né? A cabeça. Já está meio que em choque. 6x1. Ah, meu Deus. É eco do time da Liquid. O Art não para, né, velho? O Art não para. Veio a Flash, mas não cegou o Twitch, que deu só uma. O Cacerato, ele está de AW na B, já acerta aí o bracinho do Twist. É 5x5. 5x4, perdão. Beleza. Já pegaram a M4. Já pegaram a M4. O Vini conseguiu a kill. Eles têm colete. É 4x4. O Grin tomou aquele tirinho no braço. O Twist está com 14 também. 4x4. Tem que tomar cuidado para não deixar plantar. Não deixar tomar uma bala. Não perder a arma aí. Já perdeu uma, tá bom. Ó. Ah, olha o Henrique, ó. Ele taxa. Olha aí o estilo. Nossa, aí a gente perdeu. Nossa, Cacerato. Meu amigo, quase que nós ripa ali. Maravilha. Nossa, 7x1. Que round. Que round complicado, velho. Que round complicado, velho. Mano, que round complicado agora, não foi? Malandro. Existia um mundo. Teve uma hora que caiu 2 da fúria. Existia um mundo onde se o Cacerato erra uma dessas duas balas aí que ele mandou, era hippie, mano. Era hippie. A fúria perdeu o primeiro mapa, inferno. A fúria perdeu o inferno na segunda ou terceira prorrogação. Mapa pegado. Acho que foi na segunda prorrogação. A fúria teve bastante chance de fechar o jogo. Não conseguiu. Deu uns vacilos. E acabou que a Liquid ganhou a inferninha. Na segunda prorrogação, né? Ah, 3 AWP, Ômega Lu. Dá, mano. Dá. 3 AWP dá. Se o time da Liquid tá jogando lento, 3 AWP é bom, mano. É bom. Aí, ó. Toma. Toma. Nem viu, né? Nem viu, né, Steel? Aí, ó. A AWP de CP, ela é muito boa quando o terrorista tá tentando duelar. Quando eles tentam duelar, saca? E Hiri e Camus vão ser alguém. É matar um cara ali pela caverna. Aí, é tentar vender, ó, sem fazer uma execução muito forte. E sim, ó, tentando entrar na mira. Toma aí você também, entendeu? Já é 3x5. Já tá bacana. Já tá tranquilo. Já tomou na fly. O Cacerato já sabe que passou ali pra van. Errou o tiro. Mas aí, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Olha o Cacerato. Olha o Henrique. Fala da AWP deles aí. Foram uns 5 kills de AW. Duas pro Cacerato. Duas pro Henrique. Uma poate 8 a 1 é tudo nosso. Tô falando, velho. Tô falando. Fala da AWP deles. Twitter morreu? Twitter morreu, né? Twitter. 1898 barra 2020. Aqui já, sério. É, mano. Acabou, né, velho? E agora, velho? E agora, velho? E agora? Como é que o pessoal vai fazer pra encher o saco dos outros, velho? Agora eu não sei, velho. Agora eu não sei. Vai ter que... Vai ter que reclamar agora na quitanda, velho. É? Um salve pro Froner. O Túlio Costa. O C4 House. O Neo Cera. O John157722. Já voltou? Ah. Então, seja bem-vindo aí de volta aí, Twitter. Ó, olha a movimentação do Arte, ó. Beleza. Tá só esperando o Elige. Vai pular. Vem a Molotov, tabeladinha. Tem um... Tá queimando. O Elige tá queimando. Ó lá. Ó, o Elige é ligeiro, né, mano? O Elige é ligeiro, velho. 5x5, comecinho de décimo round. Fúria em campo. Chama os amigos aí, velho. Chama os amigos. Hoje... Hoje chama os amigos. Que o jogo é bom. Perdeu, tá fora. Ganhou. É semifinal. Top 4. E aqui, eu esqueci de falar no intervalo. Não é só a questão dos pontos pro Major. Quem ganhar esse campeonato, ganha vaga na Intel Global Challenger. Que é no final do ano, campeonato em LAN. Os oito melhores do mundo, brigando por 500 kadol, velho. Então, é mais uma vaga importante. Que se a Fúria ou a T1 conseguir trazer pro Brasil, é God, velho. É God. Caiu os dois, velho. Não avisou que sabe, hein. Caralho. O Elige, velho. O Elige, ele deve ter só falado marotei, marotei. Mas não avisou. Tá ligado? Não avisou. Aí. Que beleza, hein, Elige. Que beleza. E agora o Farrou e o Vini já leva dois. Dá um tirinho ainda no NaFly. É 2x3, a vantagem é nossa. Já sabem ali da posição do Kasserat. Mas o Kasserat é ligeiro. Ele olha por cima, olha por baixo, olha por cima. Nossa. 2x2, a B é deles. Chega, Jacaré. Você quer mais, Jacaré? Porra, Jacaré. Porra. Sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo. Por isso que o Jacaré foi pra cima. 9x1. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Né? Ali, tranquilidade, velho. Ali, tranquilidade. 9x1. É 0x0. É 0x0. Sem entrar em choque. Sem achar que já tá ganho. Sem esparrar aí o mapa. E a gente vem. Né? Olha. Na tranquilidade, velho. Na tranquilidade. 9x1. É armado do time da Aliquid. A Fúria não tá... Olha aí, ó. Tá 9x1. Mas a Fúria não juntou dinheiro. Henrique tá zerado. Vini tá com 850. Cai agora o Arte. É a entradinha A. Muda o ritmo aí o time da Aliquid. Beleza. O Yuri consegue uma kill. Nossa, deu HS. Deu HS ainda o Yuri. Vem flash pra baixo. Cai agora o Elite. Tá meio que em choque. O Cacerato deixa umas balas. É 3x2. Vantagem nossa. Henrique, Vini e Cacerato. Contra na Flyers e Steel. Ele vai plantar. Tá plantando. Vai ter uma flash aí do Steel. E vai colar nessa flash, ó. Não... Tava no espaço bom. O Jacarelli conseguiu espaço pra recuar. 3x2. Round importantíssimo aí pra gente não quebrar, hein? Round importantíssimo pra gente não quebrar. Cacerato, Henrique, Vini. Meu Deus! Meu Deus, Cacerato. AW. AW. Ele não viu. Ele não viu. Ele não faz a menor ideia. Ele não fez a menor ideia. 9x2 quebramos. Compra, velho. Compra. Esses três compram. 9x2 engana, hein? Mano, eu não sei como o Cacerato não matou o Steel, velho. O Cacerato, ele era aquele segundo cara da escada. E o Steel ficou, ó. Esse segundo cara, ó. Mano, o Cacerato, ele teve ali uns dois segundos ou mais ali. Acho que entre... É? Né? Não sou relógio também pra saber quanto tempo ele teve. Mas teve tempo, mano. Né? Deve ter dado uma pinadinha de leve, velho. Ali ele deu uma pinadinha, velho. Toma. Toma. Ah, que maravilha, hein, Vini? Profundezas do mercado. Vem a flecha. Nossa, aí ele tomou uma flecha. O Arte já tá ligeiro. O Vini? O Vini? Meu Deus, mano. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Esse round é deles, velho. Aqui, eu... Mano, aqui já foi. Ó. Esse round aqui é deles. Nossa, mano. O cara vai aparecer. Olha o Elige. Olha o Elige. Tem o Elige com 100 de HP, velho. Esse maluco é um monstro, ó. Toma, Elige. Toma. Abre bem. Isso aí. Entrega. Entrega, Elige. 10x2. Ah, que beleza. Nossa senhora, velho. Ah, não zica a minha líquida. Sai pra lá, velho. Sai pra lá. 10x2. Existia o mundo, hein, Elige? Existia. Aí existia o mundo, hein, Elige? Boa. Era um 2x4, 2x5 ali. Malandro. Ó, que bala, velho. Varado. Ele nem abriu muito. Vini linguição roubou o meu coração. Tá aí. O brasileirinho se declarando para o VL. O mais querido do Brasil. Fúria 10, Liquid 2. Estamos indo ao segundo mapa aí, desta quarta de final. Playoffs em Tech Stream Masters Nova York. Valendo pontos para o Major e uma vaga no desafio global da Intel ESL 2020. Olha lá, o Elige está querendo. O Elige está querendo. O Elige está querendo. Ele está falando, estão subindo aí. Eles vão te pegar. O Elige devolve. É um por um. O Elige vai saindo, consegue pelo menos devolver rapidamente. Tem uma HE, uma bela HE também do Vini ali na cadeira do meio. 4x4. Quem perder esse round quebra a economia. Vem smoke do Vini para conseguir ficar aí e trabalhar um pouco nesse L. Twist vai passando para o Moscou. O Vini já deu um tirinho só para mostrar que está perto. O Green vai pedir um pezinho. Não vai. Será? C4 está no Moscou. Vão girar para B. Vão girar para A. Ainda não dá para saber. 30 segundos. Vai ser B. Vai ser B. Põe na B, cameraman. Nossa. B é deles. Guardou. 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 Henrique, pode guardar essa W. Yuri, pode guardar aí essa Famas. Ou tentar trocar aí essa arma por alguma coisa melhor. É 10x3. É perigoso, senhores. 10x3 engana. Não tem nada a ganho, não, velho. Aqui não tem nada a ganho, não, velho. Aqui tem que tomar muito cuidado, velho. Um salve para o Nemo. O Nemo. O Imoral. O Imorafael. O OMQ. O FBM. O Smuldon. Ai, velho. 10x3. Muito cuidado, velho. Aí, muito cuidado, velho. Aí, aqui, muito, muito, muitíssimo, muitíssimo cuidado, velho. E aí, o torcedor da Liquid, né? O Americaninho, aí, o torcedor da Liquid. Tá aí, animado. Mais uma vez, a FURIA colocando pressão no rato, né? No ratão. Quer taxar o rato dela. Flash, hein, velho. Olha que trabalho de Flash. Execução boa. Flashou ali na cara. Não teve nem como fazer, virar ali o amigo. É 5x5, o Art. Ele tá só esperando para taxar o Elige. Ah, caiu, foi logo os dois, mano. Caiu, foi logo os dois. Nossas duas armas se foram, velho. Meu amigo. Ai, meu amigo. O Art tinha que ter pegado aquela Kill. Isso aqui vai terminar 10x5, velho. Isso aqui vai terminar 10x5, velho. Não tem muito o que fazer, não. Nossa! Nossa, meu irmão. Meu irmão. Ô, Vini. Ô, Vini. Os caras já foram tudo para A. O Vini não tem muito como saber, não. Mas aqui já tá 10x5. Não tem muito o que fazer. 3x4. O Twist tá lentamente aí, ó. Lentamente, ó. Ó. Tá, beleza. Mas agora, ó. Olha, não tem o cacerápio. Pera, pera. Olha, calma. Ele só pegou a informação. Vini, faz a boa para nós hoje, será? Ah, não tem como, né? Aqui não tem como. Os dois vão abrir junto, ó. NT, 10x4. Ah, vai ser Eagle Colette. CC, 5-7. Ah, vem. Ai, mano. Carta de desse cara aí. Partida pausada, será? Não. Tô só conversando ali, trocando uma ideia. 10x4. 10x5 tá ruim, Gal? Não tá ruim. Mas o mapa, esse mapa, ele é bem CT, tá ligado? Esse mapa, ele é bem CT. E aí, se vira um 10x5 e nós perde o pistol, já dá aquela leve abalada, velho. Já dá, tipo assim. Tava papo de 10x2, não tava? Tava 10x2, esse jogo? 10x3? Ou, ou, né? Tá? Não funcionou. Os caras, esse, essa, esse, esse, esse rush caminho de rata aí, tava 10x2, não tava? 10x1 tava? Então, 9x2? Cara, é foda, velho. Esse, é, 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 toma. Essa avançada aí de viniarte no caminho de rato, ela funcionou. Até o momento que ela parou de funcionar. E aí, ela não funcionou mais, velho. É. A serrata ainda acertou o tiro no elige. Não matou. O, o Yulio, ó. Nossa, voltou uma balinha, velho, ficar um x1, velho. Ah, velho. Ah, é o análise, né, velho? É o análise. E a análise parece uma análise, uma análise simples. Porque realmente é uma análise simples. E às vezes você tem que fazer uma coisa que funciona enquanto ela funciona. Porque se uma coisa que funciona para de funcionar, não adianta você tentar fazer essa coisa novamente, né? É que nem você, pô, velho. Você vai, o computador. Você aperta o botão, ele funciona. Aperta o botão, ele funciona. Aperta o botão, ele funciona. De repente, você apertou uma, duas, três, não funcionou. Brother, você vai ter que arrumar alguma coisa. Se você está tentando só apertar o botão e não funciona, você vai ter que arrumar alguma coisa. Se não, né, não tem o que fazer, velho. Vai ter que empurrar o computador, às vezes, para pegar o Diego Agni, o Bacunai, o Rafael Nascimento, o Eloísa Parra, o Lucão G43. Sejam bem-vindos. Ah, é uma explicação, né? FSK. O professor hoje está jogando code. Deve estar jogando codezinho até hoje. Foi o que eu falei. Se você não tem a batonete, baixa. Salve Gal, diz pro Rizada parar de tretar com o Ventania. Porra, Rizada e Ventania, velho. Vamos reatar esse namoro aí, velho. Era uma história tão bonita, velho. Aí, de repente, o casal se separou e a internet não é mais a mesma. Hoje, está tendo o beta, o lançamento do beta fechado da versão para PC do Call of Duty, o Black Ops, o Guerra Fria, mais conhecido aí, Cold War, né? Cold War. E aí, quem tem a batonete, se você não tem, baixa. Se você já tem, é só você linkar na sua conta da Twitch ela e assistir algum streamer aí que está fazendo. Hoje, eu já fiz umas três horas aí de batonete, de Call of Duty. E aí, se você assiste os streamers, eu acho que você precisa assistir um total de quatro horas para liberar aí o beta para você poder baixar e jogar para testar entre hoje e amanhã. Aí, dia dezessete, dezoito é livre. Ou, vocês acham que vocês estão passeando aqui? Vocês acham que eu sou um otário? Acham que o Bernardo é otário? Que porra vocês estão fazendo? Então, é foda, mano. É foda. Aí é que tá, né, velho? Aí é que tá, velho. Só uma org pode salvar o Brasil. Tá. Ela se chama G3X. X? X? É foda, né, mano? Porque é meme, né, velho? É meme. Salve, Gal. Salve. Um salve para Barretos, terra do peão de boiadeiro, Barretos. É um grande abraço. Manda um salve para a Megeira Cristiane Franco, torcedora da Fúria. Para o Fernando Inmuniz. Cristiane Franco. Para o Fiquel e toda a galera do CSGO de Cossim. Mato Grosso do Show. CSGO de Cossim. Tamo junto, velho. O Rob God, obrigado aí pelos 18 meses. Cristiane Franco, Fernando Inmuniz, o Felkel, o Auerson Weber, 9 meses, o 711 VTR, o Sharps, o Rob God, já tinha agradecido, o Igor, o João, o HDR, o Soldado, o Henrique, o Adrena, o Thiago Bice, o Vitos. O 10x1 ou 10x2 enganou os bichão aí da Liquid. Chegou num 10x5. E agora, meu amigo, o Pistol vai definir se a gente vai ter um segundo tempo um pouco mais tranquilo ou não. A Fúria, normalmente, tem aquele Pistolzinho mais para A. Normalmente, a Fúria está com aquele Pistolzinho, a execução para o Bombe A, mas tem também, quando não é o Pistol para o Bombe A, tem o Pistol para o Bombe B, que é esse daí que a gente vai ver. Pistol novo, hein? É, a Fleche... Opa, olhei! Giramos para o A. Não era nem para o A, nem para o B, era para o A. Então, o Steel já está fora de posição, já está vindo de um lado. O time da Fúria vem aí, engolindo o Steel. Caiu o Vini, caiu o Steel. Bombe A ainda não é nosso, não é deles. O Bombe A, na verdade, não é de ninguém. Cai agora mais dois jogadores, um de cada lado é 3x3. Ah, ainda é um Bombe em aberto. Vai voltar a Fúria. A C4 foi lá para a caverna, tem que 50 segundos. Vai rodar, não vai rodar. E aí, essa C4, o Yuri tem que tomar a decisão. O Cacirato e o Henrique falaram, mano, vamos ficar aqui e vamos fingir que a gente fuma. Mas nós nem fumo, nem voltemos. Nós só fiquemos aqui mesmo. E aí, ó, começa a entrar na cabeça do time da Liquid o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eles... Ah, agora está acontecendo que os caras descobriram. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, está todo mundo aí, velho. Está todo mundo aí. Os caras ficaram os três juntos pela base CT, mano. Que patetada é essa, velho? Como é que os caras sabem? Beleza, beleza. Meu Deus, foi atropelado também. Jacaré. Está sem bala, está sem bala. Está sem bala, plantamos. Ah, meu Deus. Porra, velho, quem veio do tourzinho aí, estamos juntos, viu? Quem veio do tour aí, estamos juntos, velho. Orra, estamos juntos aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tragam boas vibrações aí, viu? Sejam muito bem-vindos aí à Twitch. Sejam muito bem-vindos aqui à Tribuneira. Hoje é dia de jogo do Brasil. A Fúria é o time aí, hoje, o melhor time do Brasil aí nos campeonatos. E eles estão nas quartas de final do campeonato mais importante das Américas, velho. Então, espera aí quem chegou agora, velho. Sinta-se em casa aí, velho. Né? Tem esse jogo e tem mais um jogo hoje que é o da T1, que é outro time brasileiro que está nesse campeonato. Né? Então. Compramos. Ah, meu Deus. O Elige já deixou o HS no ar. Vai saindo agora. O Yuri mata ele. É 5x4. Beleza. Beleza. Não, não. Olha o NaFly, mano. O que deram para o NaFly hoje, velho? O que deram para o NaFly hoje? 5x3. Aí o NaFly vai lá e mata todo mundo. Mata o Vini também na Fly. Pronto. Mata o último lá também, velho. Ah. Olha lá, velho. Porra, não dá não, mano. Deram leite? Leite? Será, mano? Eu não sei, velho. Meu amigo. Estava 10x2 esse jogo. 10x1. Beleza. É que tinha um cara zoado lá no palácio. Mas o cara de famas fez isso, velho. O cara de famas. Essa arma tem 25 balas. É a metralhadora, né? É rifle. O rifle mais badaras que tem aí do CT. E o cara fez isso, velho. Olha. Meu amigo. Cara, aqui é ter fé. Aqui é ter fé. Aqui. Vai, Steve. Tenta. Tenta pegar essa aqui. Vai. Você é guerreiro. Ah, ele pegou ainda. 10x8. O time da Liquid colou. Fez dinheiro. Agora é o Armado da Fúria. Meu amigo. Nós precisamos fazer 6 pontinhos, velho. A gente precisa de 6 pontinhos, velho. 6 pontinhos. Arte não tá jogando nada, galho. Cara, hoje o Arte, ele é assim, né? Olha o jacaré 27 barra 10, velho. O jacaré, ele... Mano, o jacaré, ele tá tentando, mano. O jacaré, inclusive o Henrique aí, mais conhecido como jacaré, ele tá no melhor ano da vida dele. Sem dúvida nenhuma. No CS, é o melhor ano do jacaré, velho. Tá melhor do que o ano que ele chegou na final do campeonato mundial com o time da Immortals. Beleza. Ah, é nossa. Sequadre. Vamos plantar. Vamos plantar aí. Vamos plantar. Vamos plantar aí. Isso, ó. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Na Fly não tá... Na Fly não... Porra, na Fly. Que isso, na Fly? Tu nunca fez isso, na Fly. Beleza. Dois por um. A gente empatou aí 3x3 o round. O Steel tá chegando. O Cacerato tem que olhar. Olha ele, Cacerato. Olha ele, Cacerato. Não. O Cacerato morreu. Vai cair o jacaré também, velho. Ah, 10x9, velho. 10x9, não. Mano, acabou. Dá pra chamar ela, né? Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca, velho. Perdemos, acabou. Perdemos, acabou, Gal. Mano. Nem tanto, velho. Nem tanto. Existe o mundo, velho. Existe o mundo, velho. Existe o mundo. A gente ainda tá ganhando. Não se abale, tá ligado, velho? Existe este mundo. E este mundo é este mundo que a gente vive, velho. Existe aqui. É 10x9. O time da Fúria, eu acredito que tá sentindo a falta do Guerri, né? O time da Fúria tá sentindo a falta do Guerri. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Guerri, nesses momentos aí de dificuldade, ele é o cara que dá aquela acalmada aí no time. Um abraço aí pro Guerri. Inclusive, saiu a matéria dele aí, velho. Pra quem não viu, saiu a matéria aí contando a história do Guerri. Uma matéria muito bonita e uma matéria muito boa, velho. 10x9. Estamos aí. O vigésimo round é agora ou nunca. Ah, chamamos ela, né? Chamamos. Então, esse round aqui é nosso, velho. Ou não? Avança, vai. Avança. Avança. Isso, isso. Aí, todo tortão, né? Todo tortão. Recua. Corre agora. Corre. Corre. Deu merda. Deu merda. Deu merda, né, velho? Os dois que vieram já correram, mas a troca de dano. Foi ali, intensa, pros dois lados. Ah, olha o tiro do NaFly, velho. NaFly não é de Deus, não, NaFly. Cacerato tá esperando. Rolou uma brecha aí na Smoke pra poder trabalhar o Elige. É 4x5. O Cacerato ficou no tapete. Ele ficou ali no palácio, o Cacerato, no tapete aí da A. Vamos ver se o Cacerato, ele consegue achar alguma coisa, velho. Ah, ele tá jogando demais. O NaFly, ele teve um momento. O NaFly, ele é muito de momento. Tem hora, aquela hora que a Liquid tava ganhando tudo. Que ganhou o Intel Grand Slam, ganhou todos os campeonatos que dava. Menos o Major, né? Não tem Major, mas ganhou quase tudo que dava. O NaFly tava um monstro, velho. NaFly, o Elige, o Twist, velho. Só que é foda, o cara tá um monstro. 11x4, né? 11x14, perdão. Aí, fala do 11x14 aí, ó. 12, ó, 13, pronto. Aí, vai fazer o Ace, né? 14, aí. Não, não agora, 14, ó. Não, não, não. Molotov a ele. Não, aí tu sobe, o cara tá queimando, bicho. A Molotov não foi onde tinha que ir. É 9 segundos, vai cair o Yuri também. Meu amigo, 10x10, tudo igual. O impossível, o improvável acontece. Maravilha, 10x10. Tem pra comprar, tem pra comprar. O Arte compra, o Henrique, vamos lá. Cara, esse, eu falo, mano, que engana. Esse jogo, esse jogo, ele tava 9x1. Depois, ficou 10x2. O 9x1, ele é osso, mano. Ele é osso. Mas, tava ganhando de 9x1. O time da Fúria vem só com a arma do Yuri. Descola ali, uma galhar, o Arte. Já são duas kills pra Liquid, uma pra Fúria. Ah, tá em crise, chama a Fúria. Mano, isso aqui ainda não acabou não, brother. Isso aqui, porra, Liquid e Fúria é um clássico. Calma, véi, ainda tem jogo. Ah, você aí, você aí, seu safado, que tá achando, ah, ripei 3K na Fúria. Hoje era 5, viu, que dava pra colocar. Você que ripou 3, tem gente que ripou 5. Mas, você que tá aí, meu amigo, isso aqui ainda não acabou não, véi. Beleza. A C4 ficou. Cacerato, não tem muito o que tu fazer agora, véi. Vai ter que buscar essa C4 lá no Moscou. Ele tá de Eagle. Ó. Tem a flashzinha por cima. É, 11x10. De 9x1, eles viraram pra 11x10. O inacreditável está acontecendo. Mas, é o que eu falo pra vocês, velho. Este jogo ainda não acabou, velho. Este jogo ainda não acabou. 11x10 é armado nosso, velho. 11x10 é armado nosso. E lá vamos nós pra esse 22º round, velho. Ah, no Acre já acabou. No Acre já acabou. Esse aí que já acabou no Acre aconteceu há 3 meses atrás, velho. Davi, tamo junto. E a Fúria ganhou, viu, esse daí. Já dei spoiler. Davi, obrigado por 6 meses. O PCCS. Inzi. Dois meses. O Chad. Chad Metável. Tamo junto. O NEP 123. Olha. Mano, pode pagar. Eu não vou pagar nada, não, velho. A verdade é essa. Eu não vou pagar nada, velho. Hoje, se a Fúria perder, eu vou... A Fúria ganhando ou a Fúria perdendo, eu vou pagar a Fúria, mano. Já pode ficar em choque aí. Toma, vai. Toma, toma. O Acre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Toma aí, ó. O Art já tirou metade da vida. Vai atirar, né? Ah, meu Deus. É 4x4 e agora o Art ficou com pouco HP. É só o Grim no Bomb B, o Cacerato. Nossa, o Elixir girou pelas costas do Cacerato. Será, ó. O Yuri tá sabendo? O Yuri não tá sabendo. O Yuri não tá sabendo. Mas o Henrique tá sabendo. O Yuri tá... Eles estão sabendo. Eles estão sabendo, ó. Ó, ó. Valeu. Valeu. O Cacerato já falou. Mano, o cara ruxou. Eu peguei a informação. Eu tô abrindo, ó. Vou pegar... Nossa. Ah, abre um pouquinho mais, velho. Ah, abre um pouquinho mais. Não olha aí que pecado, velho. Tá. Calma. Beleza. O Bomb A é nosso. 4x3. É? Ah, tô falando, velho. É 11, 11. 11, 11. 11, 11. Ele já tinha até anotado, ó. Ele já tinha até anotado aqui, ó. Junto com o Mickey e aqui, ó. O Ratão, o resultado desse... 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 Desse embate aí, ó. Aí. Né? Eu já sabia. O Twist vai só olhando. Se vem por ali. Se vem por aqui. 11, 11. Guardar o time da Liquid. Ainda tem um dinheiro suficiente. É? Ainda tem um dinheiro. Guardaram três armas. Mano num round aqui. 30 barra 13, velho. Malandro. Eu acho... Eu acho que não teve gente matando 20 da Fúria, velho. Ou até menos. Olha lá, ó. O que... Nem 15, velho. O Cacerato, ele é o segundo freguiador aí do time da Fúria com 14 kills. O Henrique, ele já meteu, foi 30. E o Elige, que é o top aí da Liquid, fez foi 21, velho. Nossa Senhora, velho. Ah, tamo aí. 70k aí hoje, hein? 70k. Dá pra chegar mais, velho. Dá pra chegar mais, velho. A Fúria merece, velho. É playoffs aí. Dá pra chegar mais, velho. Marca lá no Twitter. Dia de Fúria. Marca nos stories lá do Instagram. Ah, ripamos. Ripamos, velho. Ah, meu Deus. Bora, Cacerato. Ripamos nada, porra. Ripamos nada. Porra. Calma. Já viramos o round. Era 3x5. Ah, ou. Vai pra B. Vai pra B, linguição. Meu Deus. A indecisão aí, hein? A indecisão. Agora não fomos B, não fomos A. E aí agora os caras estão indo nos outros lugares. Agora o NaFly está esperando. O NaFly não tem como ele não pegar a kill, tá ligado? Não tem. Não existe um mundo que ele não pega. Olha lá, ó, ó. Não existe, velho. Não existe. Ele estava ali. E hoje tem. Hoje tem. Hoje tem que ter. Hoje tem que ter. Ah, meu Deus. Doce a onze. Temo dinheiro. Haja coração, mano. Haja coração, velho. Malandro. Olha aí, mano. Olha aí, ó. Cara. Eu não sei como ele está fazendo isso, não. Só sei que ele está acabando com nós, velho. O NaFly, ele está acabando com nós, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O NaFly está acabando. Tomou HS, mas é 3x3. Pega esse smoke. Faz outro smoke para a base. Faz... Ah, explodiu, ó. Ah, meu Deus. Beleza. É foda com o raio-x, mano. Dá muita agonia. Porque aí você fica vendo. Você sabe. Aí você pensa, mano. Porra, por que o arte não passa ali pela janela? Vai para a base CT. O arte é burro. Você fica achando, tá ligado? Porque você está vendo com o raio-x. Aí você sabe por onde ele tem que ir. O que é isso? Ele acertou dois, varado. Vai tomar no cu, NaFly. Vai tomar no cu, mano. É impossível. O que você está fazendo, brother? Ele acertou os dois. Tira o varado. O NaFly, mano. Que merda é essa, velho? Que merda é essa? Eu nunca vi isso, mano. Eu queria ver a tela do cara de perder o clant nesse round. Nunca vi isso na minha vida. Olha aí, ó. Ah. Nunca vi isso, mano. Calma nada, velho. Porra, o cara veio. Vi minha linguição. Roubou meu coração. Que isso, NaFly? Ah, meu Deus. Perdão aí, família brasileira aí, né? Momento de tensão. 12x12. Nossa senhora, velho. Olha. Acabou o dinheiro, velho. Acabou o dinheiro do time da Liquid. De 12x12, acabou o dinheiro e está aí, mano. O cara acertou dois tiros parados, mano. Ó lá. Corre dele, velho. Corre dele, corre. Corre do NaFly, mano. Corre. Corre dele. O cara está de P250 sem colete. Eu estou com medo. Ó lá. Lá vai ele na janela. E se aparecer, ele vai dar. Corre dele. Ó lá. Beleza. Beleza. Já matamos o homem aí. É 4x5. Sem necessidade. A C4 está indo já para B ali, pelo L. O Yuri já... Ô, carcerato. Ô, carcerato. Olha nós aí sendo os pados aí, senhores. É 3x1. Tem que fazer economia, velho. Tem que fazer economia. Não está fácil, não, mano. Não está fácil, não. Isso daí. Ó lá. Descolou uma casinha agora, ó. O Steel, ele vai querer só guardar. E o time da Fúria passa à frente. 13x12. O Steel vai tentar correr para as colinas aí para guardar. É sacar porque ele sabe, velho. Próximo round, a grana está curta. Tem cara com 1.800. E aí 1.800. Esse cara com 1.800, ele não vai ter nem 4K direito, velho. Não vai ter nem 4.000 direito. Aí, é aquilo, velho. Nossa senhora, velho. Vai guardar. Ele já conseguiu guardar. Um bom round aí. Ó lá. O cara ficou com 3.700, 3.900, 3.900. É. 13x12. Passamos. Passamos à frente aí novamente. Que jogo, velho. Eu falo. Só termina quando acaba, velho. Só acaba quando termina. Existe o mundo, velho. Existe o mundo aí, velho. Existe o mundo. É 13x12. A fúria vem. Round armado. Round do jogo. A Liquid comprou tudo que tem. A fúria também. A HE no pé. Ai, não. E vem. Lá vem a cachorrada do arte. Lá vem a cachorrada do arte. Ó. 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 Olha a cachorrada do arte. Hoje tem. Já foi o Grimm. Agora, ó. Estilo. Não. Estilo conseguiu aqui o pra cima. Meu Deus. Ô, Henrique. Calma. Calma, Jacaré. O Cacerato matou. Vem o Lotovi. Olha o Jacaré. Olha o Jacaré. O round estava meio que perdido. Fica um 2x1. Vini. 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 E aí Ele acertou o tiro ainda, 13x13, tudo igual Cara, o NaFly, ele ficou no único lugar Que o cacerata, ele tinha que fazer barulho, mano Ele, só se ele se mexesse ali Meu amigo, 13x13, tudo igual, não acredito não Ai, não deu, mano Se o cacerata tivesse um pouquinho O Vini do céu, o Vini, mano Olha lá Ai, mano Calma, acredita, esse round ainda quebra Que delícia, NaFly já foi NaFly já foi Calma Tá todo mundo dos caras no bombear Não, mano, não Ok, isso acabou Aqui acabou Aqui, meu amigo Ah, desesperou, mano A Fúria desesperou, não acredito, velho Ai, mano É foda, e é o que eu falo, mano É o que eu falo pros senhores, sério É o que eu falo pros senhores Você precisa desses clutch, velho Você precisa desses dois x1 Que vira um x1 Você precisa, velho Hoje E compramos uma K Compramos uma K herói Na mão de arte É a cor, cara É, não desacreditar agora Ainda tá, velho Porra, não vamos desanimar não, velho Empurra, velho Empurra, velho Agora E chama ela de Mara Maravilha Mara Maravilha Mara Maravilha Cara Mesmo que a gente não faça esse round Ainda é dois armados, velho Tá 14x13 É só ter calma, velho É só ter calma, velho E, de repente, um round desse Se vocês empurrar Se a gente acreditar Vai, mano Aí É só o twist Lá na caixa do Boltz Aí da A Consegue mais uma arma Aí o time da Fúria É Uma K Uma M4 Os três sem colete O time da Aliquid Tem que aprontar muito esse round Pro time da Fúria conseguir O que que é aprontar muito? É o Grimm entregar esse bomb E ficar 3x3 pra gente Com a C4 plantada Tá ligado? Se a gente pegar Essa kill Em cima do Grimm Sem morrer ninguém O round é nosso Ah, morreu Foi logo É todo mundo 15x13 São dois Semi-final Points, velho São dois match points Pro time da Aliquid É, mano Aqui é não desacreditar Tá ligado, velho São dois match points O time da Aliquid Precisa De um ponto Pra ganhar E nos Ripar do campeonato Ah, meu amigo Meu amigo Ah, mano Cara Botar uma Não tinha W Não tinha W Não dá nem O Henrique Ele tentando Tá tentando Tá tentando 15x13 O jogo é jogado O jogo é jogado Esse match point O jogo é jogado E a fúria dá pra buscar Esses dois rounds Eu acredito Só ter calma Só ter calma Beleza Um por um Um por um O cheiro avançou Dois por dois Ai, o twist Não apareceu Ele foi Girou ainda É 3x3 Com mais espaço Fica melhor Pro TR trabalhar O mapa é grande 3x3 A gente não sabe Essa C4 Tá lá pelo meio Ainda do mapa Vai passando Pela ligação Vai molotovar Aí pra ninguém Poder botar a cara É Bombe Ah, é nosso O Vini Ai, isso é esse espaço Beleza, Vini Nem critiquei, velho Não consegui Nem ter tempo Pra criticar, velho Porra, é 3x2 O Bombe A é nosso Vem uma HE No meio dos dois jogadores Aí do time da League Cai o twist Cai O green É 15x14 Tendemos um rego Ah, meu amigo Tendemos um rego Calma, velho Mano 15x14 Os caras Têm dinheiro lá Mas não tem Tanto dinheiro A partida Tá pausada A gente vem Torcedores Calma, velho Torcedores Calma, velho Ah, você é brasileiro, velho Você é brasileiro Você sabe Que é Que é Que é sofrido Você sabe, velho Você sabe, velho Você sabe, velho Olha o Vini Que o Vini jogou Esse round, hein O Vini pegou 3 kills ali, ó Foi só tradeando Só tradeando O Yuri comemora O Yuri comemora A gente vem Tamo aí Meu amigo É 15x14 O time da Liquid Se virou aí Nos 30 Tem a WP Tem duas famas Uma M4 E uma UMP Tá bem armado O time da Liquid Aí pra quem não tava Com tanto dinheiro O que eles não têm É kit Que é um detalhe importante Aí o defuso kit Eles não têm E o que eles não têm É muito utilitária Toma Toma, ganho no pé Toma Beleza 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 Né Tá aí, né Você vai ficar aí Na anyway, né Sapatinho 5x4 Aproveitar O Elige caiu O Elige que é Um dos melhores jogadores Aí do time da Liquid Ele caiu A W ainda tá na mão Do Na Fly O Na Fly é perigoso Ele tá lá no Bombe B isolado Espero que a Fúria Não vá pro B Espero que a Fúria Vá aí pro Bombe Que consiga entrar Plantar e ganhar um round É isso que eu espero Só isso Caiu Na Fly Ele tá no L Ele tá no L Na Fly Beleza Beleza Vini Beleza É isso Mano É isso Ah, o Grimm O Grimm Ele foi muito precoce 4 kills do Vini O Vini chegou Vini Linguição Ele chegou Ele chegou Mano Grimm Se ele deixa o cara passar E faz ali Uma de que Ah, não Não quero nem pensar O que ele podia ter feito Ah, meu amigo É 15 a 15 Teremos um jogo Ah, existe um mundo Eu falei, velho Eu falei Existe um mundo, velho Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei 15 a 13 É Brasil Não se emociona Calma Tenha tranquilidade Tenha fé Vamos chegando Vamos chegando O Twitter O Twitter acho que morreu Fernando Fernando Dark Obrigado pelos 4 meses O Ex Maia O Guida Guida Rosa 63 Seja bem-vindo Pedro 18 meses Junto, hein, Pedro Só de sub Tamo junto, velho Ah, mano Meu amigo Olha Dia de fúria Pra quem O meu Twitter morreu, velho Pra quem Não esquece De postar Dia de fúria No Twitter, senhores Salve, Gal Salve Passando pra te lembrar Duas coisas Tá Um, bora jogar Aquele Fórmula 2021 Tá Dois, Uberaba Maior e melhor Que o tal de Uberlândia Olha aí Então Um salto aí, ó Fórmula 21 Nós vamos jogar E Uberaba maior Que Uberlândia É o que diz Galve Sal Te amo TMJ Tamo junto Viu, Júnior O Albuquerque O Gabriel Lincoln Fala, Gabriel O O K.H. Rodrigues O Baia Kufou Baia Kufou O Felipe J O Izala Izala Zarine Fala, Gal O Samp FPS O Rogerinho Dominga O Papite 90 O Meide Meidebol O Daex Gal, Gal, Gal Manda um salve Pro EDG O maior pegador De cadeirante Da Baixada Santista Salve, EDG Chama a furia Chama a furia Tá de brincadeira Né, velho Tá de brincadeira Gal Oi Gal Oi Gal Manda um salve Pro Carlos Emo De Arapongas E fala Para ele Não cair Dos Kart Salve Carlos Emo De Araponga Não cair Do skate Aí em Carlos Emo Toma cuidado Se for andar Aí E for E for Pino Usa A joelheira Salve Gal Um salve Tamo junto Manda um salve Para a Bianca Dausque Olha Um salve Um salve Para a Bianca Bianca Taus Tamo junto O Benini Aí O Douglas O O VH Pissone Tamo junto Viu O Girafales O Conrado Muito obrigado Pelos sete meses E o Conrado O Álvaros Pacequete Salve O Dril Salve O Ruti Sabino O It Devil O Jairo Peixoto O Cross PM O Alui O Alu O Alantúlio Tamo junto Caxias do Sul Um grande abraço Vai chamando A rapaziada Que esse jogo A prorrogação Promete É prorrogação No primeiro mapa Agora Prorrogação No segundo mapa E aí Meu amigo A fúria A fúria É resiliente É a fúria Hoje é dia de fúria Eu também Acredito Ah Mano Olha aí Vamos ver Ah mano Coração é grande Muito obrigado Viu Desk Muito obrigado Mano Vou interromper Porque Clima tenso De tensão No ar Por parte Do time Da Liquid A fúria Também Um clima Também Tão tenso Quanto O clima De tensão Da Liquid E tamo E tamo aí É 15x15 Tudo igual Vamos abrir A prorrogação 15x15 Tudo igual É Quem fizer 4 rounds Três vira Quatro acaba Meu Deus Meu Deus Ah Esse primeiro Já acabou Nossa mano Paralho Os times se conhecem Os times se conhecem Porque não é possível O cara é Smoke H é Zinha E aí Toma-lhe Xablau Ah Já escutaram tudo Hein Fúria Porra Vai de walk Aí Esse não valeu Esse nem valeu Esse round Não valeu não É Lady Gowles Né Lady Gowles Esse aqui A Fúria Deveria não ter comprado Sabia Da Lady Gowles Aí E não deveria Esse aqui Esse aqui Não foi um round Esse aqui Foi uma piada Porra Tá de brincadeira Mano Tá de brincadeira Porra Foi A Foi A Caiu a casa Foi B Parecia que tinha Continuado entrando A 16x15 Agora Vamos pro Primeiro round De verdade Aí da prorrogação Mano Porra Ah Meu Deus É rush É rush É rush Da fúria É rush Beleza arte Beleza Beleza nada O cara Tá Esparrando Inteiro Tem mal que não É 2x1 Dá 17 vidas Já correu Corre lá Não, não correu nada Vai queimar aí Vini Ah, não vai Ele vai Ele vai O Nafly Vai O Nafly Vai O bicho é sonhador Ele sonha Ele vem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha lá Olha lá Ele falou Não vai ter tempo Pra essa graça Não Cara Se ele ganhar Esse round Eu quito Dessa partida Ah Porra Não tô jogando Mas aqui tava 16 a 16 Ah Eu não ia ficar vendo Essa palhaçada não Né Porra Não acreditava Que a gente tá deixando Esse cara jogar assim O cara tá jogando demais Tudo igual Tive que pressionar ali Tive que pressionar Aí 16 a 16 O torcedor Olha lá O torcedor do Cruzeiro É muito cruzeirense Tem uns 3, 4 Com o uniforme do Cruzeiro Mano Porra Vocês Vocês não param nunca Mano O time já foi pra B O time tá quase indo pra C E agora tu tá aqui Querendo estragar outro rolê Hein Torcedor cruzeirense É inacreditável Né Pô Nunca é o suficiente Mano Inclusive O torcedor do Cruzeiro Já zicou o rolê do MIBR Não tinha muito Torcedor cruzeirense Da 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 Fúria Aí Eles foram lá Zicaram o rolê do MIBR E agora tão aqui É uma espécie de 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 Eu não sei mano Aquele Pô Que é isso Não vai sobrar mais nada Daqui a pouco Se continuar assim Seu cu nada Não vai sobrar mais nada Daqui a pouco Dois por dois Toma 3x2 Ai nossa Na fly Molotov Ele atira Ele atira Ele num timing bom Mas o tiro Não pega Vai 2x2 Beleza Beleza Já sabe onde está Já sabe onde está Fogo nele Fogo nele Olha o que o na fly está fazendo Olha o que o na fly está fazendo Olha lá Ah meu pai amado Meu Deus do céu Velho É tipo um boss O cara não é É um chefão Não tem o que fazer Ó 2x1 Perdendo Velho Perdendo Fica olhando Ah Ufa 17x16 Meu amigo mano Que dificuldade velho Então Depois a gente precisa trocar essa ideia Hein torcedor do cruzeiro Quanto será o suficiente velho Né Quanto será o suficiente velho Já Já zicou o time Já zicou os times de CS Já zicou o planeta Já Né Quando Quando será o suficiente velho Hum Calma A gente precisa de 2 rounds Eles precisam de 3 O jogo deu uma acalmada agora O Arttaco domina ali do meio pra ele Beleza Uma killzinha A Molotov nem nele foi Ele não precisou gastar smoke Vai agora usar smoke dele Beleza Deu HS também O Vini Linguição Já deu HS É 3 jogadores mortos No time da Lick De 4x2 Sem herói hein Sem heroísmo aí Sem herói Mano Joga Ó Ó Já pegou a info Já pegou a info É sem herói É sem fofoca Já sabe o que vai ser pra B Já gira é todo mundo Já gira é todo mundo Aí o Cacerato Tá só de cantinho Ali o Rei do Bracinho Cai o Cacerato Olha o Grim Ele é um perigo velho Ele é um perigo velho Ele é um perigo Meu Deus velho 4x2 vira 2x2 Com a bomba dele C4 plantada Os dois com 100 de HP Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora Henrique Meu amigo 41 kills pra ele velho Que isso O NaFly Ele é velho Quase que inofensivo Perto do Henrique A gente falando do NaFly Mas ele parece um humilhante De primeira instância Perto né Olha aí Olha aí O NaFly Ele parece um Toma aí Que isso Ah meu amigo Ah é MapPoint pra nós É MapPoint Falta É 3 AWP Pra Delírio Dos Fiscais Fiscal de AWP Aí A Fúria Vem de Trial AWP Aí Triple AWP A Fúria Vem Pra jogo Velho Dezoito a dezesseis Falta um ponto Velho Olha Meu amigo Que jogo Hein velho Meu amigo Que jogo Velho Que jogo Que jogo Ah Dezoito a dezesseis E a gente vai Só ter calma 3 AWP Tem dinheiro Os dois times Tem bastante dinheiro Tá queimando aí Agora não tem como Sair pra ir O Henrique Tá pela parte Aí da café Opa Opa Pula Opa Pagou o pedágio Aí o Elige Ficou com 19 de HP O Vini Sapecou ele na bala ali O Arte Tá desconfiado Ele tá olhando Pô Não tem ninguém pelo meio